Vamos lá pessoal, problema de matemática de concurso envolvendo a equação do primeiro grau é a maior dificuldade do aluno a interpretar o problema, transformar o problema dessa linguagem verbal para a linguagem matemática, montar a equação, então apertem o pause aí, tentem resolver sozinhos esse problema, depois deixem nos comentários o que vocês acharam, eu vou mostrar a solução passo a passo agora, vem comigo, as inscrições para o meu curso matemática do zero para concursos estão abertas, então deixa eu te falar uma coisa, eu confio no meu método e sei que posso te levar a aprovação no concurso dos seus sonhos, mesmo que você seja péssima em matemática, mas para não ficar só nas minhas palavras e para te provar que eu confio no meu método, eu vou tirar todo o risco das suas costas e colocar na minha, eu vou deixar a plataforma liberada por 15 dias para você navegar à vontade, é isso mesmo, você vai estudar durante 15 dias tendo acesso a todo o material do curso, se você não gostar do meu método, seja qual for o motivo, em até 15 dias eu devolvo todo o seu dinheiro de volta, isso mesmo, sem blá blá blá, te devolvo todo o seu dinheiro e nossa amizade continua, isso é só para te provar o quanto eu confio no meu método e o quanto eu sei que ele vai te ajudar, agora, mais do que isso não tem como eu fazer por você, para se inscrever, clique aqui embaixo em saiba mais, chega de papo né, vamos para a resolução da questão que diz o seguinte ó, se do tríplu da minha idade subtraímos o quinto da idade que eu tinha há 12 anos, encontramos a minha idade atual, quantos anos eu tenho? caramba, professor, deu um nó na minha cabeça, quando você bate o olho numa questão como essa, dá logo aquele frio na barriga na hora da prova com o nervosismo né, então calma, muita calma nessa hora, vamos organizar os dados da questão, veja bem ó, se do tríplu da minha idade, bom, eu não sei qual é a minha idade, a minha idade, vou colocar aqui ó, minha idade, que é a idade atual né, vou representar por x, tranquilo ó, a minha idade, que é a idade atual, vou representar por x, a questão fala aqui ó, se do tríplu dessa minha idade, o tríplu é o que? o tríplu é 3 vezes alguma coisa, então 3 vezes a minha idade, como eu representei a idade por x, então o tríplu da minha idade vai ser o que ó, 3x, subtraímos menos o quíntuplo, agora presta atenção, da idade que eu tinha há 12 anos, bom, se hoje, presta atenção, se hoje eu tenho x, x há 12 anos, ou seja, 12 anos atrás, basta a gente tirar 12 anos da minha idade atual, então se eu tenho hoje x, há 12 anos, eu tinha x menos 12, que é 12 anos a menos, isso aqui é ano passado ó, hoje eu tenho x, 12 anos atrás, eu tinha x menos 12, então vamos lá, se do tríplu da minha idade, subtraímos o quíntuplo, quíntuplo é o que? 5 vezes, a idade que eu tinha há 12 anos, x menos 12, se do tríplu da minha idade, subtraímos o quíntuplo, quíntuplo é 5 vezes, a idade que eu tinha há 12 anos, encontramos, ou seja, isso será igual, a minha idade atual, que é x, vou apagar aqui para não, não ficar embolado, né, eu sei que hoje eu tenho x, no passado eu tinha x menos 12, deixa eu apagar aqui para não ficar embolado, então ficou o seguinte ó, 3x menos 5 vezes a idade que ele tinha, 12 anos atrás, igual a idade atual, vou repetir aqui o 3x de cara aqui ó, e esse menos 5, está multiplicando todo mundo que está dentro dos parênteses, a gente vai usar a propriedade distributiva, famoso chuveirinho né, ó, menos 5 vezes x, menos 5x, menos 5 vezes menos 12, menos vezes menos dá mais, 5 vezes 12, 60, tudo isso é igual a x, temos aqui uma equaçãozinha do primeiro grau, onde eu vou deixar tudo que tem letra de um lado, da igualdade, tudo que tem número do outro, vou resolver aqui primeiro ó, 3x menos 5x, menos 2x, mais 60, igual a x, tanto faz você passar as letras para o primeiro membro da igualdade, quanto para o segundo membro, não tem problema, vai dar o mesmo resultado, tranquilo, vou pegar esse menos 2x, passo para o outro lado, está subtraindo, está com sinal de menos, passa para o outro lado, com sinal de mais, ou seja, somando, esse 60 aqui continua, vai ser igual, vai ser igual, x menos 2x, mais 2x, x mais 2x, é igual a 3x, está aqui ó, 60, igual a 3x, beleza, e 60 é igual a 3x, ó, 60 igual a 3x, aqui ó, vou pegar esse 3 aqui, que está multiplicando x, passo para o outro lado da igualdade, dividindo, 60 dividido por 3, é igual a x, 60 dividido por 3, não é 20, então 20 é igual a x, que é a mesma coisa que x, igual a 20, não tem problema, se x é igual a 20, o que a gente encontrou? A idade atual, que é o que a questão estava perguntando, aqui ó, quantos anos eu tenho? Qual a minha idade atual? Eu tenho 20 anos, resposta correta aqui ó, letra D, professor, tem como tirar a prova real? Tem, tem como tirar a prova real, só a gente pegar aqui ó, nessa equação, e substituir o x pelo 20, assim professor, aqui ó, o triplo da minha idade, veja bem, ó, o triplo da minha idade, quantos anos eu tenho? 20, triplo de 20, 60, e do triplo dessa minha idade, subtraio, o quíntuplo da idade que eu tinha, há 12 anos, bom, se hoje eu tenho 20 anos, há 12 anos, eu tinha 8 anos, né, 20 menos 12, 8, o quíntuplo de 8, 5, vezes 8, isso é igual, a minha idade atual, encontramos a idade atual, que é quanto? 20, isso aqui tem que, a igualdade tem que ser verdadeira, para a gente provar, que realmente a idade atual é 20, veja bem ó, 60 menos, o quíntuplo da idade que ele tinha, há 12 anos, 5 vezes 8, é 40, e isso realmente, ó, é 20, 60 menos 40, 20, 20, igual a 20, realmente essa igualdade está verdadeira, então, a nossa, a minha idade atual, é igual a 20 anos, né, resposta correta aqui, provamos aqui, tirando a prova real, e realmente o gabarito é a letra D, beleza, se quiserem tirar um print da resolução, porque chegamos ao final de mais uma explicação, se você gostou, aquele like no vídeo, para ajudar o canal do professor Robson, você que ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever, também compartilhe com, no mínimo aí, dois amigos de vocês, que estão estudando para concurso, para ajudar o canal do professor, chegar a um milhão de inscritos, valeu, um grande abraço do professor Robson, espero vocês na próxima aula.